Olá, você sabe o que é E-Social? Um projeto do governo federal que visa unificar o envio de informações pelo empregador em relação aos seus empregados. Mas você ainda tem dúvidas sobre o assunto? Venha tirá-las com a gente no Saiba Mais. Conosco aqui no estúdio, o Auditor Fiscal Clóvis Pérez, chefe da Divisão de Escrituração Digital da Receita Federal. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, Clóvis, vamos começar do básico, né? O que é de fato o E-Social? Bem, o E-Social é uma revolução. O E-Social é uma forma inovadora de transmitir informações dos empregados e dos empregadores via um sistema informatizado para as bases de dados do governo federal. Então, é uma forma que nós temos de coletar essas informações e, ao mesmo tempo, sistematizar, simplificar e transformar a vida desses empregadores e dos empregados muito mais acessíveis a eles em uma série de informações, seja as informações típicas que um empregado necessita ou que um empregador necessita para cumprir as suas obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. No início, tinha o pensamento de que essa ferramenta era só para os empregados domésticos, né? Não, né? Exatamente. Não é verdade. O E-Social é um módulo do sistema público de escrituração digital, do SPED. Então, é uma ferramenta muito ampla. É um sistema muito amplo. Ele serve para mapear, para obter as informações de todas as folhas de pagamento do país. Mas, obviamente, isso começou com os empregados domésticos, porque houve a inserção da lei complementar do simples doméstico e que requereu, naquele momento, em 2015, que o módulo do E-Social fosse feito primeiramente para os empregados e para os empregadores domésticos. Mas o E-Social, esse sistema, abrange, volto a dizer, toda a folha de pagamento do país. Ou seja, todas as relações de emprego e trabalho que existem hoje nas mais diversos cenários do país, nas empresas, né? De todo porte. Não só para os empregadores domésticos. Esses módulos novos estão sendo desenvolvidos e serão e entrarão no ar em breve. Mas o que nós temos hoje, funcionando muito bem, gostaria de ressaltar isso, né? É o módulo do empregador doméstico. Então, de certa forma, o E-Social foi criado para evitar a sonegação fiscal, né? Para a informalidade. Isso. Eu só gostaria de ressaltar, Lilian, que não é apenas uma questão fiscal. O E-Social veio para desburocratizar. Porque nós tínhamos uma realidade de muitas informações sendo prestadas às diferentes esferas de governo, às diferentes entes de governo. Então, você tinha um empregador e um empregado prestando informações para a Caixa Econômica Federal, para o INSS, para a Receita Federal. E dentro da lógica do E-Social, essa informação é prestada de forma única, organizada, para o ambiente do E-Social. E é a partir do ambiente do E-Social que essas informações são distribuídas para esses entes os mais distintos possíveis. Quem pode utilizar? Em princípio, o E-Social é para ser utilizado por todos os empregadores e empregados do país. E assim o será. Mas hoje, como você bem ressaltou, hoje são os empregados e empregadores domésticos que o utilizam. No futuro, os outros empregados e empregadores utilizarão o E-Social. Quais são as entidades que estão envolvidas nesse projeto? É muito importante você dizer isso, porque normalmente se pensa que o E-Social é o projeto ou o aplicativo ou a aplicação de um único ente. Não é verdade. O E-Social é uma colaboração de cinco entes partícipes. A Receita Federal, o Ministério do Trabalho, a Caixa Econômica Federal, o INSS e a Secretaria da Previdência. Foi assim desde a sua gestação, é um projeto colaborativo e tem permanecido assim para a nossa alegria. Então vamos a uma dúvida do Roberto Godoy, da Rádio Arapongas AM, em Arapongas, Paraná. Como gerar o código de acesso para o empregador doméstico no novo portal do E-Social? Bem, é muito simples e basta entrar no portal do E-Social e ao digitar gerar código de acesso, ele vai perguntar se você, ele vai varrer as bases da Receita Federal e verificar se há duas declarações do Imposto de Renda, as duas últimas. Se isso acontecer, ele vai solicitar que você digite o número das duas declarações. Se isso não acontecer, ele vai lhe perguntar o título de eleitor. Só isso. E isso é muito importante para que a gente identifique quem você é. O Wagner Coelho também fez uma pergunta, vamos conferir. Que impactos o E-Social causa na vida dos empregados e empregadores? Muitas inovações e melhorias, é isso que eu poderia resumir. Aos empregados, por exemplo, há uma gama de facilidades e direitos que se materializam com o E-Social. Ele pode verificar e acompanhar os pagamentos, os recibos de toda sorte de situações da vida dele como empregado. Para o empregador, as facilidades são muitas também, porque ele vai ter que prestar, como eu já disse, as informações para vários órgãos distintos, através de um único canal que é o E-Social. Essa é a grande simplificação para o empregador. Outra pergunta foi feita pelo nosso WhatsApp, a Sinara Evangelista que enviou. Deixei de pagar um mês a guia de recolhimento da minha empregada doméstica no E-Social. Agora o sistema não me permite mais acessá-lo e continuo sem pagar até hoje. O que faço? Eu diria que aqui talvez tenha havido um pequeno equívoco. O sistema nunca blinda ou não permite que alguém o acesse. Ao contrário, ele sempre é muito fácil de você voltar e corrigir e reemitir guias, folhas, etc. O que pode estar acontecendo na pergunta da ouvinte, que é o seguinte, nós reformatamos a página para facilitar, então aparecem agora só as últimas folhas de pagamento. Ela clica no botãozinho e eu tenho certeza que vão aparecer todas as folhas lá. Para a gente encerrar, quais as informações finais? Eu só gostaria de dizer, para finalizar, da relevância e da importância histórica de um sistema como o E-Social. Ele é muito importante e fundamental na vida do nosso país. A partir dele, nós vamos poder trazer para um novo patamar os direitos dos empregados e as facilidades para os empregadores desse país. Então é muito importante estar consciente disso e ver acontecer essa virada histórica de página que é o E-Social. Clóvis, muito obrigada pela presença. Agradeço eu. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br tvnbr, pelo twitter.tvnbr ou pelo whatsapp 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto